A latada é uma tradição que se cumpre há vários anos e nós viemos perceber o porquê de juntar tantos alunos aqui na cidade de Guimarães. A latada é, como já tenho terminado de dizer, um dos primeiros momentos de integração aqui na Recessão Caloiro. É, acima de tudo, a promoção daquilo que é a união de dente de cursos e, mais do que isso, criar um momento onde os cursos podem partilhar experiências entre si, partilhar uma tarde e, também, no final desta tarde, partilhar uma boa noite no Moteu dos Guimarães. Quem pode participar aqui na latada são só as pessoas que estão na praxe ou todos os alunos podem fazer parte? Tendencialmente são pessoas que participam na praxe, mas é aberta toda a gente. Aliás, o serviço de transportes que é utilizado pelos estudantes que vêm de Braga é naturalmente aberto toda a gente e há outros estudantes que participam também. E porquê aqui em Guimarães e porquê não em Braga? Essa é uma pergunta difícil, dizer que já fazemos as monumentais festas do Interro da Gata em Braga e, portanto, tendo uma universidade que se vive em duas cidades, faz todo sentido que haja um momento em cada uma das cidades fundamental. Se temos um cortejo em Braga, faz todo sentido que a latada se realiza em Guimarães. A apresentação que é feita no final, no fundo, é uma apresentação preparada por cada curso, umas mais politizadas do que outras, já acham um momento relevante para isso. Em particular, relembro-me, por exemplo, para o ano passado, o curso de artes visuais que fez uma apresentação que eu achei particularmente interessante naquilo que é a salvaguarda da cultura de património, na cidade de Guimarães em particular também achei relevante. E, portanto, é uma oportunidade para os estudantes usarem na sua imaginação, apresentarem à Academia aquilo que bem entenderem. Se calhar, às vezes, umas mais bem conseguidas do que outras, mas sim, é, os estudantes têm a liberdade de fazer. E porquê direito e porquê a Universidade do Minho? Eu sempre quis direito, acho que é um curso que eu identifico-me e já ouvi falar muito bem da Universidade do Minho e acho que vai mudar o... Não, sou da Madeira. E acho que é uma boa Universidade, vai mudar um bom caminho daqui para a frente. E como é que estás a ser acolhida aqui? Como é que te estás a sentir? Muito bem, pelas minhas colegas, pelas minhas doutoras, está tudo a correr muito bem. Eu acho que isto é mais uma oportunidade de nós todos nos juntarmos, de sermos mais unidos. Estamos a ser bem recebidos pelos nossos doutores, estamos a fazer parte da tradição e é muito bonito. E como é que está a correr este dia? Ótimamente, sinto-me uma grande família, estamos todos bastante unidos, é um pouco complicado por causa do cansaço, mas acaba por compensar no final do dia. Entusiasmados para estes próximos anos que têm que passar aqui com esta nova família? Sim, acho que vai a correr muito bem. Espero que sim, espero que quando saímos da licenciatura ou de outra coisa, tenhamos a capacidade de encontrar emprego em Portugal. Como é que se estão a sentir? Feliz, acho que sim, por estar neste curso, acho que é feliz. Muito entusiasmada, estou a gostar muito, queria muito participar de tudo isto. E este dia, como é que está a correr? Cansados, estão divertidos, como é que é? Está muito calor, mas eu acho que no fundo está a correr tudo bem. Muito cansada, mas muito feliz. E as doutoras, como é que estão a receber? Estão a ver que são só doutoras, aqui é fácil, não é? Como é que funciona? As nossas doutoras, apesar de serem só mulheres, são tão duras como os homens, mas também são muito boas pessoas. Como é que está a ser este dia, esta nova experiência? Está a ser uma experiência muito agradável, que estamos a ter com os nossos doutores. Acho que é uma festa muito boa, que faz unir o grupo da praxe. Sim, também acho, acho que isto só proporciona mais união para o nosso bloco, para os nossos amigos e permite-nos viver momentos inesquecíveis, sem dúvida. E o curso é para fazer nos anos certos ou é para prolongar? Costuma-se dizer que o curso faz-se do recurso, mas vamos tentar passar tudo à primeira. A Câmara da Pau! A Câmara da Pau!